Pipocando Games, clássicos da Nintendo, Take 1. Saiu até fumaça do bagulho, saiu poeira. Levantou poeira, eu quero ouvir mais uma vez poeira. Não. Por que que poeira? A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Você não pode cantar de brincadeira que o Rolandinho recebe a Ivete. E a gente tá falando de poeira por quê? Por que a gente tá falando de poeira? Porque a gente vai falar de jogos antigos. Exatamente! Eu sou o Guilherme Damiani. Eu sou o Rolandinho e seja bem-vindo ao Pipocando Games. Todo gamer tem lembranças cheias de nostalgia dos joguinhos gostosinhos que só trouxeram felicidade. E tem uma empresa que faz parte da memória de todo mundo. E hoje a gente vai falar dela mesmo. Franquias clássicas da Nintendo. Star Fox surgiu em 1993 no auge do Super Nintendo com design e produção de Shigeru Miyamoto. Esse cara maravilhoso em japonês. O esqueleto do jogo já existia em um protótipo de 3D rudimentar que testava um chip gráfico integrado ao cartucho desse videogame. Então assim, fizeram pra testar e falaram assim, beleza, já temos aqui o esqueletinho. Vamos fazer um jogo aqui com esse negocinho. E foi do Miyamoto a ótima ideia de usar apenas animais para protagonizar o game, criando o icônico Fox McCloud e todo o Star Fox Team. A franquia é mais lembrada realmente pelo jogo no Nintendo 64, que é basicamente um reboot do primeiro game. Pra quem não conhece, a história segue Fox McCloud e seus esforços para derrotar o cientista louco Andros e restabelecer a paz no sistema Lilat. Ou Lilat. Lilat. O jogo de 64 usou muitos conceitos do Star Fox 2, que estava quase pronto para ser lançado no Super Nintendo. Mas o Miyamoto barrou, já que ele via muito mais potencial no hardware do novo console. E as ideias do multiplayer, do All-Range Mode e o Star Wolf Team vieram desse projeto. O game estourou de vendas em 1997, perdendo só para outro gigante do Nintendo 64, que era o nosso famosíssimo, queridíssimo destruidor de amizades, Mario Kart. Já no tempo total de vendas, a estimativa é de 4 milhões de cópias vendidas. Metroid, outra franquia sci-fi da Nintendo, mas um pouco mais sombria. O primeiro game lançou em 1986 para o Nintendinho. E surpreendeu todo mundo que estava acostumado a protagonistas masculinos em jogos e mostrando que é forte demais. Ou personagens femininas que aparecem sem roupa nos jogos. Ou personagens femininas que precisam ser salvas. Isso. Acho que não tinha sem roupa nessa época no Nintendinho. Mas a galera estava acostumada com isso. Tipo, a mulher era a princesa e precisava ser salva. Sim. E aí no Metroid, chegava no final do game, era a mina que estava lá lutando contra os Metroids, contra a Mother Brain. Foi revolucionário. Estava explorando um espaço sozinha, passando por vários perigos e lutando contra tudo isso. O game mais celebrado pelos fãs é o Super Metroid de 94. A Samus levou quase uma década para voltar ao principal console da Nintendo, que foi o diretor do projeto desesperar a hora em que um jogo de ação de verdade fosse necessário. E bom, isso eles entregaram de verdade. Quando veio, veio forte. Nossa, velho. Para quem não sabe nada da franquia, ela segue a caçadora de recompensas Samus Aran em seu eterno conflito com os Space Pirates. O nome Metroid vem da raça alien recorrente na história e que tem um status de arma biológica. O jogo foi um sucesso absoluto de crítica. Comentaram muito que o jogo tinha um gráfico absurdo, os aspectos técnicos eram praticamente perfeitos, qualidade sonora. Era um absurdo. O Super Metroid ainda serviu para consagrar o estilo não-linear em games de plataforma. Você podia explorar diferentes áreas do mapa sem uma ordem específica. As pessoas que não jogaram Metroid estão mais acostumadas com isso no Castlevania, um dos mais famosos tal do Symphony of the Night. Por isso que existe inclusive o termo Metroidvania. Que é quando são jogos não-lineares. São jogos 2D, plataforma não-lineares. Não-lineares, exatamente. Muito gostosos. E é da hora, né? Existiram Metroidvania, né? Metroidvania. Depois desse clássico, o Metroid ficou na geladeira até o começo dos anos 2000, quando a franquia foi bastante trabalhada nos portáteis e renasceu como Metroid Prime. Um FPS que rendeu uma bela trilogia que começou no GameCube e chegou até o Nintendo Wii. A Nintendo viu jogos de luta fazerem sucesso em seus consoles, como Street Fighter 2, que ajudou a vender muito o Super Nintendo. Foi só em 1998, a partir de uma ideia de Masahiro Sakurai, que a empresa investiu mesmo numa franquia do gênero. E aí, meu querido? Parece que o Kirby engoliu muita gente. O Masahiro vem trabalhando num game de luta com personagens inéditos e aí caiu a ficha do capataz. Um jogo com personagens já conhecidos teria uma atmosfera muito mais familiar, faturaria muito mais dólares que depois são convertidos para hienes. Ora, senhor Masahiro, por que a gente não coloca o Mario enchendo o irmão dele de purada, batendo no Donkey Kong, o gel do menino verde espadando o querbo? E assim nasceu, em 1999, para o Nintendo 64. Super Smash Bros! Bros, Indy Brothers, eles são amigos e se dão muita porrada. O game ganhou uma continuação com o amado Super Smash Bros. Melee do GameCube, que é considerado por muitos o melhor título da franquia. Mas quem mudou tudo de verdade foi o Smash Bros. Brown, que foi muito além do conceito de crossover, trazendo personagens como Snake e Sonic para a pancadaria. Esse jogo é incrível. O Smash Bros. sempre se diferenciou por quê? Porque a gameplay de luta dele é diferente. Não tem vida. Você não tem vida. Pode até ter, se você customizar hoje em dia. Mas você não tem esse negócio de vida. É porcentagem que deixa você mais vulnerável a ser isolado. De certa forma, o Smash Bros. virou um lar para franquias da Nintendo, que ficam meio de lado, assim, ao longo dos anos, né? Tipo, demora para fazer um jogo novo de Metroid, por exemplo, mas ele tá lá a franquia dentro do Smash Bros. E é aqui que você pode reencontrar personagens de Fire Emblem, Kid Icarus, Earthbound e até mesmo o Kirby, nosso amiguinho Kirby, que come geral. Kirby, Kirby. A lenda do Zelda, o Menino Verde, é uma das franquias trabalhadas pela Nintendo desde o seu início no mundo dos consoles. O criador de Link, o Menino Verde e companhia é Shigeru Miyamoto, que se inspirou nas memórias de infância quando explorava os bosques de Sonobe, a cidadezinha onde cresceu no Japão. Será que ele atormentava as galinhas? Zelda tem como característica fundamental combinar o gênero de aventura com elementos de RPG na medida certa. E como são sempre tão bem avaliados, fica difícil escolher um jogo só para exemplificar o sucesso desse universo. Mas a gente vai pensar. Ó, a gente já falou de Ocarina of Time, mas eu vou dizer para vocês que eu acho isso meio pôr, porque na minha humilde opinião, o jogo mais recente, que é o Bafo da Natureza, ele realmente fez uma coisa... Bafo do Selvagem. Bafo do Selvagem. Bafo Selvagem. O Ocarina of Time era uma coisa tão clássica e tão amada pelos fãs que se mexer, se estragava. O que eu digo é assim... Ela pegou, mexeu e ficou incrível. Estou arrepiado de falar bem desse jogo. O que eu digo é assim, se você comparar o Majora's Mask com Ocarina of Time, Ocarina of Time é foda, a história é muito foda, mas são jogos similares. Quando você pega e pega um bafo do Selvagem, ele é um jogo completamente novo e ao mesmo tempo ainda é Zelda. Ocarina of Time foi o maior ponto de transição dentro dessa série até hoje, já que a franquia ficou 5 anos sem um lançamento. Quando os fãs se reencontraram com o Hyrule, estava tudo diferente. Era um mundo completamente novo e 3D. Tinha tanta coisa para ver e para fazer que zerar e recomeçar logo em seguida era uma coisa normal, cara. E os fãs da série também podem investir muito tempo discutindo outros aspectos das aventuras do Link, que com certeza é o mais complicado dessa série, que é a cronologia. Existe aí um prequel do prequel e a continuação do prequel com uma linha temporal paralela com um Link que vira lobo, etc, etc. Faz um pacto na série. Mas para quem prefere ter certeza de tudo isso, existe a timeline oficial que saiu no livro Hyrule História. Um remendo, na verdade. Na verdade é uma putaria louca o que fizeram para a timeline. Pokémon surgiu nos anos 90, criado pelo Satoshi Tajiri, que também se inspirou num hobby dos tempos de criança para criar os Pocket Monsters. Ele colecionava insetos e teve a ideia de um jogo onde as crianças pudessem fazer algo parecido, só que os insetos eram tunadíssimos. O Game Boy foi a plataforma inicial da franquia pelo recurso do Cabo Game Link, que permitia essa troca dos monstros. Porque toda a ideia de Pokémon era fazer com que as crianças que tinham dificuldade de ter interação social, serem obrigadas a interagir socialmente para trocar Pokémon, porque tinha duas versões. Era a máfia infantil de animais. A rinha. E o lançamento aconteceu em 1996, depois de longos e duradouros anos struggling para conseguir fazer esse jogo funcionar e dar certo, porque era uma ideia muito ambiciosa para a época. E exclusivamente foi lançado inicialmente no Japão. Muita gente não sabe, mas lá saíram as versões Red e Green. A Blue veio só depois e com uma versão melhorada do código do game. E essa versão Blue japonesa foi a base depois para Red e Blue que o resto do mundo conheceu. E isso foi em 1998. A gente ainda veria a versão Yellow que acabou sendo a mais vendida dessa geração. No caso, a versão Yellow foi pensada para abraçar o hype do anime que passava na televisão e todo mundo se apaixonou e virou uma febre. Tá ligado, meu querido? E a sua campanha foi modificada com a ideia de se parecer mesmo com o anime. Era a mesma coisa. Era o mesmo jogo com alguma coisinha modificada e tinha um Pikachuzinho gostoso andando atrás de você. Coisa fofinha. O jogador era obrigado a começar a sua jornada com o Pikachu. Então você virava o próprio Ash, podendo capturar Squirtle, Charmander e também o Bulbasauro. Batalhar contra Jesse James e derrotar a equipe Rocket e ter o Ratinho Amarelo andando fora da Pokébola. E como a Nintendo não é boba, fez com que o lançamento da versão coincindisse com a estreia do primeiro filme da franquia. A partir daí é história, meus amiguinhos. Pokémon virou um killer app nos portáteis da Nintendo. Pra quem não sabe o que é um killer app? É um software ou aplicativo tão desejado que praticamente obriga as pessoas a investirem um dinheiro absurdo em um hardware específico e aí pra pessoa dane-se, não precisa ter mais nada. Donkey Kong é mais um personagem criado por quem? Por quem? Por Shigeru Miyamoto. Claro, obviamente. O gorilão surgiu em 1981 num game de mesmo nome, feito aí pros arcades. Nesse jogo também estava lá Mario. Não era Mario. Também estava lá a Peach. Calma! Para de gritar comigo. Não era Mario ainda, mas era o que seria o Mario. O Miyamoto recebeu a missão de criar um jogo para reaproveitar a gabinete de Radarscope, que foi um epic fail da Nintendo nos arcades, né? Isso. E apesar de batizar o game, Donkey Kong não era o protagonista e sim ele era o vilão dos amiguinhos. O jogo fez bastante sucesso e garantiu diferentes continuações que também chegaram ao Nintendim. A última saiu em 1983, então o personagem foi pra geladeira. O retorno triunfal aconteceria só uma década depois, graças aos irmãos Stampers, que estavam à frente da Rare. A empresa se destacou com pequenos protótipos e chamou a atenção da Nintendo, que decidiu entrar de sócio, ou seja, adquirir eles. E os irmãos Stampers tiveram então a ideia para um jogo do Donkey Kong e um novo universo totalmente macacístico. Aonde Donkey Kong, ele mesmo, Donkey Kong Country, colocava o macacão no ambiente perfeito. A selva, onde ele deixou de ser aquela fera sem personalidade, aquele bandido do mal, para ser um macacão de gravata, um gorilão bolado. Muito gente boa. Ele e o brother Diddy Kong partem ao resgate das bananas roubadas pelo crocodilo King K-Row. Por que um crocodilo rouba bananas? Não sei. O game e a sua continuação foram aclamados pela crítica, com destaque pelo gameplay fantástico e a competência técnica, que levou o potencial da SNES ao seu limite absoluto, como eu disse, usando até técnicas que simulavam 3D. Absurdo e você caia dentro do carrinho e ia embora numa descida frenética. Os gráficos não pareciam algo da geração 16-bits e a trilha sonora era coisa de maluco. Inclusive, a gente fala sobre ela em um outro vídeo aqui do canal. E uma coisa muito legal sobre Donkey Kong é que o nome dele não era para ser Donkey Kong. O nome dele era para ser Monkey Kong. Foi um erro no fax. Não é nenhuma surpresa aqui que o Mario seja o último item dessa lista, afinal, é a maior criação do gênio Shigeru Miyamoto. Espero que vocês tenham aprendido com essa lista que o nome por trás da Nintendo é o Shigeru Miyamoto, que fez quase tudo. Ai cara, é a maior criação dos games, o brother pula nas tartarugas, bico, casco, é super agressivo. É absurdo esse jogo. Tudo odeia ele, o arbusto fica olhando feio para ele. Não, ele é o bombeiro italiano, segundo o Brasil. Ele é um bombeiro hidráulico. O mascote surgiu como Jumperman. No mesmo game ali que concebeu também o Donkey Kong. Então você vê que esse jogo, este jogo de fliperama do Donkey Kong, foi o maior responsável pelas franquias absurdas da Nintendo. Se não tivesse existido esse jogo, a gente não teríamos nada, estaríamos jogando Tetris até hoje. Estamos jogando Tetris, inclusive o que saiu o Tetris Battle Royale, absurdo. O personagem estrelou seu próprio arcade em 1983 ao lado de Luigi, já mostrando alguns elementos que o consagrariam. Foi em 1985 que o agora encanador bigodudo fez história em Super Mario Bros. lançado para o Nintendinho e que durante toda a sua história vendeu mais de 40 milhões de car... 400 milhões de caralhinhos voadores. Super Mario Bros. foi um marco na indústria dos games, até hoje ele é um marco na indústria dos games. Além de se tornar referência do que um jogo de plataforma deveria ser. Mas ele não é o único sucesso absurdo do personagem. Nem de perto, tem milhões de sucessos absurdos. A gente teve Super Mario Land arrebentando no Game Boy. Super Mario World, que fez o Super Nintendo vender mais do que Mupp, né? Vender mais do que Mupp em evento de anime, o que é um feito, hein? E teve também o Super Mario 64 que se tornou referência para games em 3D quando foi lançado. O Mario, além de ser uma franquia querida por todas, sempre foi uma franquia de inovação e referência. Trouxe Mario Kart, que depois todo mundo copiou e fez os jogos de kart dos outros jogos. Ele sempre teve os melhores gráficos no 64, era um absurdo aquilo que ele fazia. A Nintendo é referência disso, né? Amiguinhos! Pô, sério mesmo, chega a ser louco pensar que o Mario quase não existiu. E quando o Miyamoto recebeu a tarefa de criar um jogo para reaproveitar os gabinetes de Radarscope, sua vontade era de fazer um jogo do Popeye, velho. Felizmente a Nintendo não conseguiu ou não quis viabilizar os direitos para fazer acontecer aí o jogo do Popeye. E o designer precisou ter uma outra ideia aí. E o sucesso é sempre garantido e até por isso, Mario é a maior franquia do mundo dos jogos. E não só da nossa amada Nintendo, é a maior franquia da história dos jogos. Para todos os fãs do Bombeiro Italiano, meu grande abraço, um beijo no coração de vocês. Continue seguindo aqui o Pipocando Games. Siga a Damiani e Rolandinho nas redes sociais. E também siga as redes sociais do Pipocando Games. Está tudo na descrição para vocês, meus amiguinhos. O Damiani infelizmente entrou em coma pensando nos momentos lindos de quando ele jogava Super Nintendo de cuequinha, de tarde, suando muito quando era criança. Isso nunca aconteceu. Nunca teve Mega Drive. Quatro Até há...